A Controladoria Geral da União vai fazer uma auditoria na fiscalização da Agência Reguladora do Setor de Energia, a ANEEL, sobre a concessionária Enel. Hoje, o ministro de Minas e Energia deu prazo de três dias para a retomada completa do serviço na capital paulista e na Grande São Paulo. Um temporal, na última sexta, deixou um milhão e meio de clientes sem luz. Três dias após o temporal, com ventos fortes que atingiram a capital e a Grande São Paulo, 530 mil domicílios seguem sem luz. Agora são três horas e quarenta minutos e pelo menos todo este quarteirão está sem luz desde sexta-feira. Os funcionários que vocês veem ali não são da ANEEL, são de uma operadora de telefonia. Até o momento, ninguém apareceu para reestabelecer o fornecimento de energia. A gente conseguiu parar um caminhão da ANEEL aqui na Aurélia, lá em cima, e eles estavam com a ordem de serviço para atender daí para lá. E que aqui viria alguém que estaria aqui na área do Jaguaré, então, isso aqui. E agora? Nada. O ministro das Minas e Energia fez duras críticas à ANEEL, empresa responsável pelo fornecimento de energia em São Paulo, e deu um prazo de três dias para o reestabelecimento completo. Eu disse que ela cometeu um grave erro de comunicação, um grave erro de seu compromisso contratual com a sociedade de São Paulo, de não dar uma previsão objetiva. Eu disse para ela que ela tem os próximos três dias para resolver os problemas de maior volume. Em nota, a ANEEL disse que cumprirá o prazo e informou ainda que disponibilizou 500 geradores para serviços essenciais, como hospitais. Funcionários de concessionárias de outros estados ajudam numa força-tarefa que dobrou para 2.900 o número de técnicos nas ruas. A Agência Reguladora do Setor de Energia disse em nota que conduz uma apuração rigorosa sobre a atuação da ANEEL. A Controladoria Geral da União vai fazer uma auditoria no processo de fiscalização da ANEEL em relação à concessionária, que já é reincidente. No período de um ano, São Paulo sofreu três apagões após-temporais. Desde o que aconteceu no ano passado, em relação às medidas que deveriam ter sido adotadas e que não foram adotadas, fiscalização e acompanhamento do que vai acontecer daqui para frente, nesse processo, para que as mesmas falhas não se configurem, para que, de fato, a empresa construa um plano de contingência eficiente, efetivo, faça os investimentos necessários. Desde que assumiu a concessão para o fornecimento de energia em São Paulo, em 2018, a ANEEL já acumula 320 milhões de reais em multas, metade desse valor somente devido ao apagão de novembro do ano passado. A Associação Comercial de São Paulo estima que o comércio pode ter deixado de faturar quase 100 milhões de reais por causa deste apagão. A Abrazel entrou hoje com uma ação coletiva na Justiça, pedindo indenização no valor de 20 mil reais por danos morais e 50 mil reais por danos econômicos por estabelecimento. A Ivani perdeu um freezer e ainda deixou de fazer um evento que pagaria o aluguel do mês no restaurante. Se você não presta um bom serviço, seu cliente não volta. O que você espera agora, da ANEEL? Que eles, talvez, viessem verificar que, no fim, eu estou no prejuízo. Alguma coisa sempre deu errado. Hoje, a Secretaria de Defesa do Consumidor também pediu explicações à Prefeitura de São Paulo sobre o principal problema que tem levado ao corte de energia, a queda de árvores. Nós queremos saber da Prefeitura de São Paulo se ela tem um mapeamento desses pontos críticos e que providências ela tomou e tomará em relação a isso. Ela tem feito podas, como manda a lei, podas de árvores, com a periodicidade que se exige nesse momento.